Boa noite pessoal, você, eu gostaria que você tirasse um pouquinho do seu tempo para você ouvir o que eu vou falar neste vídeo Você que está cansado de jogar, joga, joga, joga na loteria e diz, ah vou jogar, mas não porque eu não estou conseguindo acertar o prêmio máximo Tipo lá na lotomania, lotofácil, por que você não consegue acertar nessas loterias? Porque você faz a sua numeração e troca de número, não tem paciência, calma, tenha paciência, tenha paciência nos números que você escolheu Continue jogando neles, confie nele, aposte nele sempre, que uma hora ou outra a sua sorte irá chegar Você não ganha, por que você não consegue ganhar na loteria? Porque você não tem paciência, você troca os números, calma, calma, continua nos números que você escolheu Mantém aquela sequência, tipo esses exemplos que eu coloquei na lotomania Tenha paciência, gente diz, ah mentira, eu não ganho na lotomania, não ganho em jogo nenhum É só questão de paciência, calma, escolhe seus números, joga, confia neles, mantém eles Que numa hora ou outra a sua sorte chega E peço que vocês se inscrevam no meu canal, indiquem, e se caso vocês que viram este vídeo aqui Consiga receber o prêmio máximo, não esqueçam de mim, tá bom? E obrigado a todos e boa sorte E obrigado a todos e até a próxima